O Repórter D'Agua se contou aqui com os policiais da Rony, onde consegue fazer a apreensão de arma de fogo. Esses aqui são menores, já são milhares no local aqui, esses são menores. Já estão chegando aqui na central de flagrante, vamos falar aqui com o comandante. Comandante, qual foi o bairro? Foi no Buenos Aires. Ele estava onde? Estava na rua. Estavam os três andando na rua. A gente percebeu a atitude. Logo que ele avistou a viatura, demantava atitude suspeita, a gente já fez a abordagem. Foi encontrado com o Felipe e o Gustavo, com essa arma de fogo. É maior de idade? Menor de idade. Mendonça, mostra pra gente aí a arma de fogo, a polícia vai mostrar. A arma de fogo, o que eles relataram pra polícia? Segundo ele, isso aqui era só pra se defender de algum desafeto dele, segundo ele, que está sendo ameaçado. E ele, usando essa arma, comprou essa arma pra se defender desse desafeto. Rony consegue tirar mais uma arma de circulação, três menores andavam já na região, na zona norte de Teresina. E aí a gente resistendo mais um flagrante do Repórter 10.